Senhoras e senhores deputados e senadores, convidados e amigos presentes, é uma elevada honra ocupar esta tribuna para, em nome do meu partido, o Partido Verde, nesta tão importante sessão solene do Congresso Nacional, celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Quero nessa oportunidade cumprimentar aos autores do requerimento, requerimento que propôs esta sessão solene, e aqui eu faço menção do ilustre deputado Sarney Filho, em nome de quem eu cumprimento a mesa, e todos aqueles que em todo o Brasil formam conosco uma grande corrente de resistência em defesa da vida e da vida com qualidade do planeta e no planeta. Senhor Presidente, mesmo que nesta data de hoje não tenhamos muito o que comemorar, temos sim muito a celebrar. E eu celebro, celebro a vida, celebro o planeta, celebro atitudes responsáveis e conscientes de potências como a Alemanha, que mandou uma mensagem de esperança ao mundo, quando decidiu radicalmente romper com o modelo de energia baseado nas usinas atômicas em seu país e celebro a consciência ambiental que tem sido despertada nas pessoas em todas as camadas sociais, que se aperceberam de que não deviam ficar no aguardo de grandes soluções, de grandes tomadas de posições de quem pode fazer muito, mas que a somatória dos pequenos gestos, dos detalhes, pode fazer uma grande diferença. Datas como essa e bem recentemente, no dia 27 de maio, o dia da Mata Atlântica, são oportunidades em que as multidões se organizam com o objetivo de celebrar a natureza, fazer suas reflexões, manifestar a sua indignação, registrar os seus protestos, fazer as suas cobranças e as suas avaliações. Mas, senhor presidente, infelizmente, ao fecharem-se as cortinas, apagarem-se as luzes, acabarem os espetáculos, vamos dormir e parece que no dia seguinte as mensagens, as promessas, os compromissos são por muitos esquecidos. Neste ano, a Câmara dos Deputados perdeu a grande oportunidade de presentear o Brasil e o mundo com um novo Código Florestal, que fosse uma legislação de vanguarda, que mantivesse as conquistas construídas ao longo dos últimos anos e sinalizasse para o futuro com garantias a essa geração e às futuras gerações, o que sinceramente esperamos que o Senado Federal, sendo sensível, como não foi a Câmara, as vozes que vêm das ruas, da sociedade organizada, dos jovens, dos universitários, dos ambientalistas, da comunidade científica, enfim, corrijam os equívocos que nós não fomos capazes de corrigir aqui nesta Casa. Neste ano também, senhor presidente, temos a lamentar a recente perda de vidas humanas, a morte de quatro grandes defensores de nossas matas e de nossa biodiversidade, que foram brutalmente assassinados. Tombaram no Bom Combate, no Estado do Pará, José Cláudio Ribeiro e sua esposa Maria do Espírito Santo. No Maranhão, o líder quilombola, Flaviano Pinto Neto. Já em Rondônia, a vítima foi Adelino Ramos, todos eles vítimas da covardia e da crueldade dos que desmatam e destroem as nossas florestas. E nesta sessão solene, deputado Amaury Teixeira, aqui do Congresso Nacional, faço registrar a minha homenagem póstuma e a homenagem da bancada do Partido Verde na Câmara dos Deputados, aos nossos bravos guerreiros, enviando aos seus familiares e entes queridos o nosso respeito, a nossa solidariedade e o reconhecimento a tudo quanto estes nossos mártires fizeram pelo Brasil. Que fique consignado que não descansaremos enquanto as investigações sobre aquelas mortes não forem finalizadas e esclarecidas, levando os culpados à severa punição, sejam eles quem forem. Que as famílias daqueles bravos guerreiros saibam que a bancada do Partido Verde na Câmara e no Senado estará atenta e clamando por justiça. Senhor Presidente, não quero terminar esse discurso com a imagem do profeta do caos e da desesperança. Pelo contrário, a esperança é que nos move e que nos faz acreditar que ainda é possível mudarmos a crítica realidade que nos cercam. E saibam, senhores convidados, que a nossa esperança é renovada todos os dias, quando nos lembramos que de norte a sul deste imenso país tem muita gente comprometida, protagonizando grandes iniciativas que visam a proteção do meio ambiente. Basta darmos uma olhada aqui neste plenário, nesta sessão especial e veremos quantas pessoas comprometidas, quantas instituições sérias e quantos projetos e programas ambientais bem sucedidos temos em andamento no nosso país. A todos os senhores, os nossos cumprimentos e a nossa admiração. São iniciativas como a de vocês que nos fazem prosseguir sempre. E nesse sentido, me permitam fazer aqui um destaque especial a um dos projetos cuja sede fica em minha cidade, na linda cidade de Arujá, na grande São Paulo, que é a iniciativa da ONG Capivari Monos, que tem como lema semear a conservação. E para isto mantenho o viveiro florestal para a produção de mudas de espécies da flora nativa, priorizando a qualidade das mudas e a diversidade das espécies. A instituição busca semear não apenas sementes desta rica diversidade de plantas, que nossas florestas, mas semear também valores, princípios e consciência sobre a importância da conservação e recuperação da biodiversidade, bem como o desenvolvimento sustentável, realizando constantes treinamentos e capacitações com recursos humanos da região para as atividades necessárias de reflorestamento. Aqui, abraçando os dirigentes da instituição Capivari Monos, abraço também a todas as instituições ambientalistas de nosso país e abraço também a todos os seus dirigentes e voluntários que não medem esforços para a proteção do planeta, como, por exemplo, a SOS Mata Atlântica, aqui representada. Quero, senhor presidente, também fazer menção ao nosso programa Aceno Verde, aí eu vou caminhando para a conclusão. Trata-se de uma iniciativa nossa, inédita, de fazer à natureza uma reparação. Calculado o custo ambiental de nossa campanha eleitoral e dos quatro anos de mandato, plantando cerca de cinco mil mudas de árvores nativas nos 431 municípios do Estado de São Paulo, onde, através do voto, obtivemos a procuração para representar o Estado na Câmara Federal. Essa ação foi desenvolvida neste final de semana, simultaneamente com a coordenação de nossa equipe e a colaboração direta de milhares de jovens da Igreja Brasil para Cristo, estabelecendo assim o que nós chamamos de primeiro mandato carbono zero do Brasil. O programa Aceno Verde tem sido uma das mais ricas experiências da minha vida, pois, no contato direto com jovens e adolescentes, descobri que os bons ainda são maioria. Descobri que em todas as cidades do meu Estado, jovens estão ávidos por fazerem algo pelo nosso planeta. Jovens estão dispostos a proteger e azelar o meio ambiente. Este final de semana, estive na cidade de Campinas, plantando centenas de mudas de árvores, ao lado da vereadora Leonice da Paz, do vereador Vicente, do meu partido, Partido Verde, e de dezenas de crianças. Que emoção, senhor presidente! Quero especialmente me referir ao caso da menina Yasmin, que participou do plantio, deputada da Mauri, uma menina de 13 anos, vai fazer 14 anos, que uma lesão no cérebro fez tetraplégica. Mas ela, com a sua mãezinha ali presente, estava alegremente, festivamente participando deste plantio. Senhor presidente, que nós tenhamos a oportunidade de, nos próximos dias e semanas do meio ambiente, nos anos que virão, comemorar maiores resultados, mais conquistas e preservação. É público, é público. E permita a Deus, aí sim, neste próximo dia do meio ambiente, no próximo ano, o Congresso Nacional Brasileiro possa dar, finalmente, pela intervenção do Senado Federal, uma boa notícia para o Brasil e para o planeta. Viva o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Semana Nacional do Meio Ambiente. Era, senhor presidente, o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Que Deus abençoe o Brasil.